Ei, você sabia que também dá pra ouvir o 7 Minutos no Spotify e nas outras plataformas digitais? Link na descrição! Em Godan que o crime tem medo, é do homem morcego Um gênio em tudo que eu faço, inteligência avançada Meu nome é Bruce Wayne, um bilionário magnata Eu era só uma criança e Alfred me salvou Foi um herói eu me mostrar que o mundo não acabou Por tanto tempo sozinho, essa criança ficou Por tanto tempo sozinho, na sombras ele treinou Mesmo sem superpoderes, ele se aperfeiçoou Pra todos os bandidos, avisem que ele voltou Pra descontar cada lágrima que ele derramou Criminosos são covardes, eles me tornem o terror Protegerei a cidade, nessa noite de horror Vou vingar o meu passado, que tá manchado em dor A noite é mais sombria, um pouco antes de amanhecer Essa vai ser a justiça De uma criança que viu a família morrer Ajoelhado eu gritei por socorro Fiz uma promessa por minha família Eu acabarei com cada criminoso Eu sou a vingança, eu sou a noite, eu sou a justiça Eu sou o Batman, o detentivo da sombra Eu sou o Batman, mesmo que você se esconda Vou te encontrar e acabar com o crime dessa terra É melhor terem medo do Cavaleiro das Trevas Ei! Hã! Sete minutos? Sidney Scassio nos beats Nerd Hits Pense pra você vendo algo que você ama Tentando te proteger e por isso ele sendo morto Mas a minha vida foi vazia da entalmas E durante muito tempo isso me deixava louco Como os vilões da minha vida de herói Pois quando vou ser herói sempre haverá um inimigo Charada, pinguim, duas caras Minha lista tá lotada de bandidos que vão a pôr descendo asilo O pior deles era um palhasco Que achava graça e me fazia sofrer Meu companheiro com um pé de cabra Por ele foi espancado até morrer Como se eu estivesse num espetáculo Um show de horrores, peça de tragédia Ele não se cansa de crueldade E com tiro deixou barbora paraplêxica Em furtividade Como um nível de inimigos Pra vencer os combates Estratégia pra não correr risco Uma equipe de heróis vai ser unida Pra lutarem juntos nessa liga da justiça Superman Só representa o perigo Esse não é o seu lugar Então me diz Você sangra Vai sangrar Ajoelhado Eu gritei por socorro Fiz uma promessa Por minha família Eu acabarei Com cada criminoso Eu sou a vingança Eu sou a noite Eu sou a justiça Eu sou O Batman O detentivo das sombras Eu sou O Batman Mesmo que você se esconda Vou te encontrar E acabar com o crime dessa terra É melhor ter em medo Do Cavaleiro das Trevas Bate sinal que brilha no céu Avisa que das trevas surge um cavaleiro O único em Gotham que o crime tem medo É do homem morcego O poder de um Deus nem um mortal Chega perto Não me faça acabar com o seu universo Despertei Com ódio, com fome Eu voltei Temo o meu nome Será que existe alguém no universo pra me enfrentar? Chegou a hora de acabar com outro planeta Depois de trinta e nove anos Eu sou no profundo Sonhei com um novo mundo Deus a destruição e um saia de um estarão juntos Vai ser o fim de tudo Então o Wismi fale logo sobre essa terra Quem são guerreiros e destruição é o equilíbrio dessa nova era Hoje seu planeta vai me conhecer Quem é esse ser com tal energia Que acabou com a vida do Freezer Se eu for lutar é sem piedade Não vou aceitar outra divindade Vai conhecer o Deus do sétimo universo Eu sempre consigo aquilo que eu quero Pobris insetos não sabem o que eu fiz Eu que mandei Freezer dizimar o Sayajin Vou destruir quem não me deu devido Respeito Antes de chegar eu já sinto o seu Desespero Posso destruir esse universo Enteiro Eu derrotei São Goku com apenas um Dedo Eu vou resolver Com minhas próprias mãos A destruição É a solução Pra não ser exterminados Todos se curvarão Até o rei do Sayajin Se é joelho no chão Que humilhação Vocês não eram uma raça com poder além da emissidão Gastei meu tempo em vão Pra cada segundo que eu perdi Hoje vocês pagarão Só depois que eu acabar com tudo Cada planeta estrela e constelação Finalmente eles entenderão Quem é Bills? Deus da destruição Milhões de anos eu nunca vi Alguém que se comparaça a mim Pois não existe Sinta o meu que Só depois que eu acabar com tudo Cada planeta estrela e constelação Finalmente eles entenderão Quem é Bills? Deus da destruição Uou 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 Sete minutos Sete minutos Seguindo escasso nos beats Nerd hits O seu Deus chegou Sou pra te destruir Do Cosmo O seu joelho ficou Pouco vai se arrepender Ainda não acabou Desde Ita você não serviu pra seu inimigo de valor Já cansei de brincar Já cansei de brincar A sua hora chegou Não tente evitar Porque seu tempo acabou Tchau